Vamos beber, vamos pular, vamos dançar Alguém me disse que o mundo vai acabar Vamos curtir, vamos beijar, vamos cantar A vida é festa, vamos lá aproveitar Desde que me livre se o mundo acabar Vou direto para um bar, ver o dia amanhecer Se lá se vem um tsunami, um furacão Tempestade até vulcão, então por isso eu vou beber Vamos beber, vamos pular, vamos dançar Alguém me disse que o mundo vai acabar Vamos curtir, vamos beijar, vamos cantar A vida é festa, vamos lá aproveitar Vamos beber, vamos pular, vamos dançar Alguém me disse que o mundo vai acabar Vamos curtir, vamos beijar, vamos cantar A vida é festa, vamos lá aproveitar Traga mais uma aqui meu amigo garçom Óbvio, sem aumento de som, hoje não posso parar Toca aí mais uma moda animada O sucesso da parada, hoje quero festejar Vamos beber, vamos pular, vamos dançar Alguém me disse que o mundo vai acabar Vamos curtir, vamos beijar, vamos cantar A vida é festa, vamos lá aproveitar Vamos beber, vamos pular, vamos dançar Alguém me disse que o mundo vai acabar Vamos curtir, vamos pular, vamos cantar A vida é festa, vamos lá aproveitar Traga mais uma aqui meu amigo garçom Óbvio, sem aumento de som, hoje não posso parar Toca aí mais uma aqui meu amigo garçom Óbvio, sem aumento de som, hoje não posso parar Vamos beber, vamos pular, vamos dançar Alguém me disse que o mundo vai acabar Vamos curtir, vamos beijar, vamos cantar A vida é festa, vamos lá aproveitar Vamos beber, vamos pular, vamos dançar Alguém me disse que o mundo vai acabar Vamos curtir, vamos beijar, vamos cantar A vida é festa, vamos lá aproveitar Vamos beber, vamos pular, vamos dançar Alguém me disse que o mundo vai acabar Vamos curtir, vamos beijar, vamos cantar A vida é festa, vamos lá aproveitar